Foram anunciados hoje em Hollywood os indicados ao Oscar 2018. Para falar sobre a grande festa do cinema, eu recebo o nosso editor e crítico de cinema, Gustavo Klein. Gustavo, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, é um prazer estar aqui. Você esteve aqui, né, Gustavo, antes da entrega do Globo de Ouro, passado o Globo de Ouro e outras premiações, não é, que era o início, né, daquela temporada que a gente chamou? Começo da temporada de prêmios. De prêmios. Já dá agora para apontar os favoritos? Pois é, foram indicados hoje em Hollywood os indicados para o Oscar, né, que acontece no dia 4 de março. Temos aí um mês e meio até a premiação. E, claro, os filmes que têm mais indicações, eles saem na frente, até porque foram considerados os melhores em mais categorias, né. A gente tem imagens aí da Forma da Água, que é o campeão de indicações desse ano. São 13 prêmios, incluindo o melhor filme. O Guilherme Del Toro, né? O Guilherme Del Toro. Esse é um dado interessante do filme. Se o Guilherme Del Toro entrar, eu trouxe aqui a minha colinha. Nós, nos últimos seis anos, tivemos um diretor americano só, vencedor do prêmio. Seriam três mexicanos, 14, 15 e 16 foram três mexicanos seguidos, indicados, ganhadores do prêmio. O Alfonso Cuarón, em 2014. E o Alessandro Ina Rito, em 2015 e 2016. O Ang Lee, em 2013, pela Vida de Pi. E o Hazanavícius, em 2012, por O Artista. Então, é uma categoria que, tradicionalmente, está premiando profissionais de outros países, né. Se o Del Toro ganhar, são quatro prêmios para o México nos últimos cinco anos. Uma bela... O México está em alta. Um belo tapa na cara do Trump, né. Apesar do Trump querer levantar o muro, não adiantou muito. Pelo menos, culturalmente, e na área do cinema, não é, Gustavo? O que dá para destacar mais entre os outros indicados? É, o Dan Kirk, ele foi indicado a oito prêmios, é um grande favorito também, nas categorias técnicas, tem essa curiosidade. Temos imagens do Dan Kirk também aí, é um filme de guerra. Ele foi indicado para melhor filme, melhor diretor, mas não tem nenhuma outra categoria artística. Ele não tem atores indicados, nem ator, nem atriz, nem ator coadjuvante. Ele chama atenção pelas condições que foi filmado, né, porque eram condições naturais, né, na praia, o tempo estava ruim. Eles aproveitaram o tempo ruim. Exatamente, é o prêmio que vai mais para esse lado técnico do que para o artístico. Não tem roteiro indicado, então, apesar de ter muitas indicações, são poucas, poucas as chances dele vencer melhor filme. O Três Anúncios para um Crime, que são só seis indicações, é um dos grandes favoritos ao prêmio, na verdade, porque ganhou o Globo de Ouro e vem ganhando os prêmios dos sindicatos. Sindicato dos Atores, no último fim de semana, Sindicato dos Produtores. Que são as mesmas pessoas que votam no Oscar, é aquilo que eu falava do... E que não é uma história real, né, Gustavo? Não é uma história real. As pessoas podem dizer que é uma história real, mas não é uma história real. Não é uma história real. Pode render o Oscar, inclusive, outro Oscar para a Frances McDormand, de atriz, e para o Woody Harrelson também, que está no coadjuvante. Foi escolhida a dedo, né? Foi escolhida a dedo. O papel... O papel é para você. É, perfeita para aquele papel, né? E, entre os outros favoritos, eu acho que o Gary Oldman sai na frente entre os atores. Eu acho que esse é o ano do Gary Oldman, que interpreta o Winston Churchill no filme Destino de uma Nação, que também está concorrendo a melhor filme. E entre a atriz, ou a Frances McDormand, tem grandes chances, ou a Sally Hawking, da Forma da Água, que também é favorita esse ano. Eu acho que a Meryl Streep, esse ano, apesar de estar indicada, não leva o prêmio. A Forma da Água, me parece que começou a ganhar força depois do Globo de Ouro, não foi, Gustavo? Depois do Globo de Ouro. Porque até então não era um filme, assim, comentado, falado, citado, né? É difícil você apostar para prêmio, para Oscar, principalmente, num filme de... É uma fantasia, né? Com tons ali... Um laminito do Fauno, né? Do próprio Guilherme Del Toro, né? É, filme mais... Cai um pouco para o terror, até... Uma coisa... Eu até brinquei com você quando a gente viu aqui a primeira vez o clipe, né? Do filme, quando você esteve aqui, falei... Pô, nossa, parece o Monstro da Lagoa Negra, né? É, pois é. Esse filme, pô. A inspiração do... A festa acontece dia 4, é isso, Gustavo? Dia 4. Dia 4 de março, Jimmy Kimmel, apresentador de talk show, vai novamente ser o host da... São 10 filmes de novo, indicado? É, foram 9. Foram 9. Eles têm até 10 filmes, mas você tem que conseguir ali uma aprovação mínima para conseguir estar entre os finalistas. Esse ano foram 9. Uma vaga aí de fora. Falou. Obrigado, viu, Gustavo, mais uma vez. Obrigado você. Para que você... Obrigado, gente. Obrigado, gente.